Olá, estamos de volta no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre design na parte de imóveis planejados e com a nossa convidada Denise, que faz parte da equipe da Casa Forte. Denise, como nós estamos falando, vamos falar um pouquinho sobre as tendências, os materiais com as cores, com esses novos equipamentos também que existem, se a tecnologia é evoluindo, como é que vocês trabalham com isso, como que vocês estão sempre antenados no que está acontecendo? É muito importante que o profissional da área esteja por dentro do que está acontecendo mesmo, das tendências do mercado, a gente hoje consegue perceber bastante em relação do mineralismo, que quanto menos, o menos é mais. Então, antigamente você via bastantes pendentes, hoje em dia a iluminação é uma coisa mais clean, então os móveis também têm que acompanhar, porque o móvel não deixa de ser uma decoração. Então, digamos que assim, hoje você vai ver os móveis, quanto menos puxador, mais sofisticado ele fica. Nós usamos tanto a situação do toque, que você toca, o móvel ele abre, e tem também a situação da cava. Então, aqueles grandes puxadores que apareciam antigamente, hoje em dia não se trabalha mais. Inclusive, tem alguns até que a gente nem percebe que vai abrir. Exatamente. Você toca e ele abre, quer dizer, vira até um armário embutido. Maravilhoso, fica maravilhoso. Tem também em relação das cores, né? Esse ano nós fomos até a Casa Cor, e lá a gente conseguiu ver que realmente a tendência, o concreto está sendo usado bastante, o rosê está muito em alta, são peças que hoje em dia você olha e você realmente vê que tem um diferencial a mais. Entendi. A geometria, mas a geometria nem tanto em relação aos móveis, né? Porque o quesito industrial, hoje ele está atingindo bastante a parte do interior, de uma residência ou de um estabelecimento. Então, automaticamente, essa parte de metais está sendo bastante trabalhada, principalmente na cor rosê, que a gente conseguiu ver bastante. A cor do ano é o verde, né? Então, assim, sofás verdes são uma grande tendência. O móvel em si, verde também, né? Hoje nós temos uma carteira de cores enorme, então a gente consegue atender todo tipo de gosto, né? E aí o importante é isso aí, a gente está por dentro do que está acontecendo para poder atender melhor o cliente, realmente deixar ele bem atual. Denise, inclusive, realmente, o que você falou é bastante importante dizer, porque a gente sabe que nas tendências está se procurando muito a natureza, né? Exatamente. Então, o verde vem desse, né? O rosê vem, talvez, de campo, de flores, essa parte, por exemplo, também de pedra, que é o tipo concreto, mas parecendo o concreto no sentido de pedra natural. Exatamente. Você pode observar também que a parte do amadeirado também na decoração está sendo bastante utilizado. Não nos móveis em si, nos móveis são tonalidades mais lisas, tá? Porém, na parte de decoração, você pode perceber que o amadeirado vem aparecendo bastante e vai aparecer muito mais. É verdade, né? A madeira, ela sempre foi um objeto para construção, para acabamento, né? Nas casas, você vê casas centenárias aí, tudo de madeira. E cada vez mais, né? Quando a gente achou que a madeira ia ser um produto que, vamos dizer assim, que não iria mais existir pela dificuldade, né? Exatamente. E passa a ter a tecnologia ajudando, né? A trazer texturas fantásticas que você dá a impressão que é a madeira, né? E fica maravilhoso. E muitas vezes é uma fórmica, né? Exatamente, a fórmica, até mesmo o próprio MDF, que nós trabalhamos, tem muita textura que parece concreto, que parece a própria madeira mesmo, né? Que tem a tonalidade de madeira, tem a que parece também aço. Então, assim, a gente consegue, além de conseguir atender todos os públicos, consegue realmente definir exatamente o gosto do cliente, né? Então, é bem fantástico isso. Outra coisa que a gente sabe que é importante e que cada vez mais está se usando e dá um diferencial na estética do ambiente, né? Porque durante o dia pode ser de um jeito, a noite pode ficar de outro, é a iluminação que é utilizada, né? Você, além de, vamos dizer, de fazer o planejamento, né? Dos móveis, você embute nos móveis iluminação e muito utilizada nas leds, coloridas às vezes, né? Exatamente, é. A cor que tem dentro do móvel, embutida no móvel, vai muito de acordo com o ambiente que ele vai ficar, né? A gente sabe que se numa cozinha tem que ter um tom um pouco mais quente, pra dar um pouco mais de realço no alimento, né? As mais claras também. Hoje em dia tá tendo muito um certo conjunto, tá? Não tem só, vou usar só amarela, vou usar só a branca. Não, é uma composição pro ambiente. Então, a gente procura o quê? Colocar exatamente a iluminação correta dentro do ambiente certo, né? Certo. E o que é importante também, acho que a gente falar um pouquinho aqui, que às vezes as pessoas, vamos dizer assim, precisam ter uma certa preocupação, é sobre a conservação, né? Então, como que é, por exemplo, pra se fazer a limpeza, né? Porque quando você trabalha com produto que vem da madeira, às vezes a umidade, né? Ela pode danificar. Então, como que faz essa manutenção? Olha, hoje eu auxilio muito nos meus clientes em qual relação? Sempre tá limpando com um paninho, um paninho úmido com sabão ou detergente de coco, tá? Então, você passa ele e suavemente passa na peça, vai conservar a peça, né? Porque as químicas dos outros produtos acabam interferindo muito na durabilidade e na tonalidade do móvel. Então, às vezes, sim, entendi. Então, de coco, vamos dizer, cores neutras, sem muito, tem gente passar produto muito forte, com ácido, quer dizer, isso é totalmente desnecessário. É mito, é história do tal do Lustra Móveis, do planejado não. O planejado nunca deve usar, né? A química dele, infelizmente, acaba influenciando bastante no móvel, né? Na duração do móvel. Sim. E pra voltar um pouquinho no que a gente já tocou um pouco no assunto, por exemplo, de algumas tendências também do espaço, né? Como o espaço gourmet que a gente comentou, você fazer o que a gente chama de ilhas, né? Aqueles espaços no meio, da cozinha. Como é que tem? Você tem trabalhado com isso? Sim, os espaços gourmet, né? A tendência é o quê? A questão da ilha mesmo. A ilha é o quê? Aquela cuba no meio. Quando o espaço é favorável, a questão do cooktop também, a coifa de ilha, que nós auxiliamos isso em relação da tendência, né? Mas antes de fazer isso, qual que é a nossa ideia principal? É saber o quanto que esse cliente está afim de realmente investir, né? Porque tem a coifa de parede, que ele é um determinado custo, enquanto você for colocar uma coifa de ilha, em determinadas situações, pode ser o dobro ou o triplo do valor, tá? Então, é tudo isso realmente na questão do briefing. Mas em relação da tendência, cada vez mais, essa parte do espaço gourmet, ilhas, cooktop, fogão de embutir, microondas de embutir, né? A parte da iluminação, então, a tendência é isso, é menos, né? O menos está mais, tá? Sim, deixar os ambientes limpos, assim, no sentido de, sem muitos objetos, mas ao mesmo tempo... É, hoje em dia é o suficiente, né? O suficiente. O suficiente e de boa qualidade. Aí, volta de novo na importância do profissional, que ele vai auxiliar nas escolhas, para você ter um resultado legal. Sem nada, vamos dizer, tomando muito espaço além do necessário. Exatamente. E fazendo a funcional, né? Um ambiente funcional. A gente percebe muito, nós fazemos projetos também, a parte de necessidade de se fazer esses espaços gourmetes e essas cozinhas, não só mais como antigamente fazia, que sempre tinha uma funcionária, né? Uma cozinheira, uma empregada doméstica, que fazia. Então, os proprietários, eles não, vamos dizer assim, eles não se preocupavam em ter um determinado conforto, um determinado, vamos dizer assim, beleza, né? Porque é o funcionário que ficava ali naquele espaço. Hoje em dia, mudou, né? Então, o cliente está ficando diferente. Ou seja, as pessoas estão com outras necessidades. Exato. Que é de fazer com os amigos, fazer junto, né? E aí, então, você tudo isso tem que levar em consideração. Exatamente. A procura pela beleza na parte interna da casa vem aumentando realmente muito, porque a ideia de realmente receber aumentou demais, né? Eu acho que envolve um pouco de tudo, né? A situação financeira do país, então, e também por questão de conforto, segurança. Então, envolve um pouco de tudo. Então, hoje em dia, realmente, os clientes, eles estão caprichando mais, estão priorizando mais investir dentro de suas casas do que ficar saindo realmente. Então, por isso que eles procuram a gente, procuram todo tipo de profissional dessa área para fazer uma coisa diferenciada para quando um amigo for vir recebê-lo, quando ele for vir receber algum amigo, né? Tem aí uma coisa diferenciada para mostrar para eles. E por isso, cada vez mais a gente percebe a importância de um profissional como você, que é o designer, que vai dar realmente, né? Esse suporte. Esse suporte de desenho, de beleza, né? Porque antigamente, o que a gente estava comentando, bastava abrir a torneira, ela estava funcionando, né? A funcionária nossa lá, ela atendia as necessidades. Hoje, além dela funcionar como torneira, ela tem que estar de forma agradável, ela tem que ter uma certa flexibilidade, né? E isso faz parte do design, né? Que foi desenvolvido durante os anos e não tem fim, né? Tecnologia também. Existem esses produtos com toque, né? Isso. Nossa, tem muita tecnologia em relação a isso. São os acessórios, né? O toque, você vê hoje em dia, é... como fala? Laser, luzes... Não, não, a parte de iluminação bastante, mas a própria parte mesmo de pistões, né? Ah, sim. É muito, tem muita opção. Como uma gaveta hoje em dia corre, é muito diferente de uma gaveta de 20 anos atrás, que... Corrediças telescópicas, tem as invisíveis, né? São vários, vários modelos que temos o mesmo hoje para estar atendendo. E hoje em dia está bem mais acessível, né? Isso, um tempo atrás, era caro, né? Você colocar um armário... Antigamente, a preocupação, né? Em relação a valor de um móvel planejado, realmente, era de se espantar um pouco. O pessoal achava que era, né? Hoje em dia já é uma necessidade, não é mais um luxo. Então, em relação a isso, a procura mesmo dos móveis, a relação do custo dele, está bem mais acessível do que antes, né? Acho que a globalização, né? Tudo envolve, né? É verdade, isso facilitou muito, porque a gente percebe que hoje, mesmo que quem pode viajar, vai para a Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, a gente vê que as coisas, rapidamente, já estão aqui, né? Os mesmos tipos de produtos... É tudo muito rápido, né? Hoje em dia é assim, você está numa feira bacana, com o dispositivo móvel que a gente usa, o celular, você manda uma imagem, quando vai ver, aqui no Brasil já está sendo produzido, está tudo muito rápido, né? As ideias, está tudo muito, está evoluindo muito rápido, está bem bacana isso. Porque antes era assim, eu sei que na Europa, né? Que é a grande... O berço lá da... O berço, né? Do design, tudo acontecia, e depois que chegando no Brasil, lá já estava mudando a tendência, hoje em dia não, hoje em dia acontece lá que a gente já está valendo igual. É verdade. E é muito interessante isso mesmo. As pessoas, além do que muitas empresas, né? As grandes empresas, as fornecedoras, né? Que vocês têm desses materiais que vocês utilizam, elas sempre têm, estão ligadas, né? Tem muitas multinacionais, tem empresas nacionais que estão fora do Brasil também, né? É, isso a gente percebe até pela cartela de cores, né? Embora seja várias cores, são cores que são usadas, né? Não são cores... Não são cores que eles criaram e aí estão colocando lá na cartela. Não, são cores de tendências. São cores que foram estudadas também. Então, por isso que a gente consegue atender também o cliente nessa parte. É verdade, isso é verdade. Eu lembro que um tempo atrás, sei lá, 20 anos atrás, a gente tinha mesmo a de tintas, né? A gente sempre tinha uma cartela de cores e era sempre a mesma. Agora, todo ano sai uma nova, ou seja, dá mais ênfase, né? Para determinadas cores, que são aquelas cores do momento e que, é claro, eles... Essa tendência, essa definição dessas cores, além da beleza, eles procuram a prática, né? Do dia a dia, facilidade. Exato, exatamente. E vocês, como designer, estão sempre ali atentos. Dentro de tudo, das cores, do material, sempre embutindo bastante no projeto. Que bom, Denise. Olha, nós vamos terminar agora o segundo bloco e daqui a pouco nós vamos voltar falando um pouco mais sobre as situações que já ocorreram. Queria que você falasse um pouco já dessa experiência, né? no mercado, de algumas obras que vocês fizeram, né? O que deu certo, o que, vamos dizer, poderia dar mais certo se tivesse tomado algumas precauções. E tudo isso a gente vai falar, então, daqui a pouco. Até mais.